Gente, olá! Eu fiz 18 anos e é 27 de janeiro, né? E hoje eu irei fazer minhas primeiras tatuagens Minhas? Minhas? Não vai ser só uma Olha, galera, ó, vou mostrar a vocês Esse é Franklin Ele que vai fazer minha tatu Sou idiota E vocês vão me acompanhar Amanhã eu tava aqui fazendo a dela, ó Vai fazendo ainda? Vocês estão nervosas, mãe? Não Vou virar a câmera, peraí Eu tô com medo, eu Gente, vamos ver minha tatuagem Quem? O professor Girafal? Não, a casa de papel Meu amigo, que série do caramba Ian tá me dizendo aqui Que ele previu todas as coisas Eu tô no quarto episódio Você pensa assim, ó Você pensa, tipo Caramba, cagou tudo agora, boy Ele vai se lascar Ó, gente, a minha primeira tatu vai ser essa na mão Tô nervosa, ó Ele já fez alguns desenhos E esse vai ser pra trás da orelha Só tem rosa, né? E essa aqui vai ser na costela Será que eu vou aguentar? Não Meu irmão Eu tô exagerada A primeira vez que vai fazer Eu vou fazer logo quatro Eu pensava que eu ia fazer tatuagem, né? Mas que não seria logo No segundo dia dos meus oito anos Qual é a sua expectativa? Não tenho não Tô muito nervosa Mostra tudo Ele tá aí, botar a música de Ubala aí, né? Ei, ele tá aí, ó Olha, quem tá falando é rico A gente grava, Alessio Ah, tá Ele que está narrando Na voz aqui Eu, na voz É igual que ele cantou A galera aqui na voz Queria mandar alô aqui Vai ter show o dia e tal E é isso aí Esquece aqui Vai doer mais Quero ouvir Amém? Amém Calma Vai rolar muito Desenho Ei, calma Tome muito duro Tá Tá Muito fresco Foi a minha reação Não Voltamos aqui diretamente O caule já foi feito Já foi feito Você vê que não dói nada Alguém só tá tapendo aí Só pra comer os brigadeiros Vai daí É de boa, gente Não dói não É misericórdia Chama a minha mãe Chama a minha mãe Acabou, não foi? Quero ver as lágrimas de acera Eita, eu vou participar Deixa eu fazer esse desenho Deixa Tem tudo pra fazer Se Duca quiser aqui Participar também Alguém me dá uma anestesia geral Geral, ué Eu não posso nem mexer a boca É muito pequena Essa vai ser rápida Vai doer Ei, dá só uma ponta na cima Se dói Faz logo tudo Ei, se eu falar Parou Tu não pode falar não Não Eu tô só mexendo, mulher Não, quero não Não, faz Agora eu vou fazer Não, não, não Não, vai fazer Vai fazer E ali Você fica me fazendo um medo Deita aí Ele vai fazer Calado Calado Muito Calma Louco Senhor Jesus Não pode mexer aqui na mandíbula Caralho 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 Como vocês podem ver Não dá em nada Não passa a mão Não passa a mão Não passa a mão Gente, a gente finalizou O Augusto aparecendo aqui, ó Doeu muito Muito Tardendo pra caralho Caralho É que faz calcinha também Sabe? Aí, ó A gente fez essa aqui Essa aqui Três flores, né? E essa E esse copyright Aqui no fundo Essas músicas tem que apurar aqui, ó Deixa Tá rapizando já aqui Tá ok? Boa Enfim, gente Essas foram as minhas tatuagens novas Sigam o Franco no Instagram E conheçam o trabalho dele Maravilhoso esse homem Estou parecendo uma doofada, né? Vai eu Enfim, é isso O vídeo acabou É só esses meus três flores tatuados Quem gostar Pode copiar Porque eu sou a única Eu inteira copiei também, gente É isso Um beijo